Olá, galerinha do YouTube! Gente, olha quem chegou no canal da Duda. Mas antes de tudo, se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho. Olha, gente, quem que a gente tem aqui? Tem o boi da cara preta, o bebezinho dele, boizinho, a Mônica, Magali, tem o Cebolinho, o Cascão e todos os amiguinhos do bairro do Limoeiro, gente. E se você chegou agora aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. A nossa playlist, o boi da cara preta e a turma da Mônica, já começou. A gente já tem quatro vídeos, pronto, vou deixar o link aqui no final desse vídeo. E não se esqueça de conhecer a Bruxa Baratuxa. É, a Bruxa Baratuxa, ela pegou o Cebolinho e prendeu lá na casa dela. Então assista o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like. ativar o sininho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mônica, volta aqui, amiga. Esse é só o boizinho. É o boizinho da cara preta, eu escondi ele do pai dele. Pode vir, ele é muito bonzinho. Ai, que susto, Magali. Eu pensei que foi o boizão da cara preta, que eles não gostam de cor vermelha. Meu vestido é quase vermelho e o seu também é vermelho. Ixi, Maria, é melhor a gente agorinha correr. Esse boi da cara preta, meu filhote, é muito chato. Ele conseguiu escapar do rancho da Matilda. Agora ele tá aqui no bairro do Limoeiro, onde mora a Mônica. É, e eu sei que a Mônica é muito forte. Vou pedir ajuda para o primo chato, pra saber o que tá acontecendo E que ele leve de volta o meu boizinho da cara preta. Galerinha, se você chegou agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sino. Vocês sabiam que eu também tenho uma boizinha. Isso mesmo, ela é a boizinha rosa da cara preta. Ela vai aparecer e vai me ajudar a levar o boizinho da cara preta de volta pro nosso rancho. Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perca nossos vídeos aqui do canal DudaTV com a turma da Mônica. Então, tchau, tchau e até a próxima. O primo chato está todo feliz porque é final de ano. Ele até se vestiu de branco pra curtir a virada de ano com muita paz e amor. O primo chato comprou fogos pra estourar e atazanar os cachorros da vizinhança. O primo chato não tem dó dos cachorros do vizinho. Ele solta fogos a noite toda. E os cachorros saem todos doidos, correndo com medo dos fogos. O primo chato não tem dó dos cachorros do vizinho. Ele solta fogos a noite toda. E os cachorros saem todos doidos, correndo com medo dos fogos. O primo chato não tem dó dos cachorros do vizinho. O primo chato não tem dó doido, correndo com medo dos cachorros do vizinho. Obrigado.